Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin Este é um momento muito especial para o site Tênis Brasil. Nesta semana nós comemoramos 25 anos de existência. É uma longa vida. Começamos ali em outubro de 1998, primeiro como um site de atualização semanal, o que já era uma aventura para aquela época. E a partir de maio de 99, ali às vésperas do Guga jogar mais um rolando arroz, passamos a ter notícias diárias de tênis. Olha quanto tempo, né? E em julho de 99 nós fomos convidados e aceitamos fazer parceria, que já seria parte integrante do portal UOL, o que sempre nos deu muita honra, muita credibilidade. Para marcar essa longa história, eu decidi fazer algumas coisas especiais, entre elas o podcast desta semana aqui. Eu vou listar aqui para vocês, eu obviamente peço muito que vocês tenham sua opinião, seu palpite, eu errei, eu acertei, eu esqueci de alguém, mas eu resolvi listar aqui as 25 maiores personalidades do tênis profissional. Portanto, são os 25 jogadores mais importantes, que tiveram uma importância histórica, independente de resultados, no tênis profissional, ou seja, desde 1968. Portanto, presta atenção aí, hein, minha gente? Eu sei que há muitos, a gente vai começar, e a Marista Bueno não jogou muita coisa de tênis profissional, não teve grande sucesso na fase profissional, por isso que, obviamente, ela não será listada aqui nos meus 25 mais. Muito bem, vamos ali, eu vou tentar dividir essa minha seleção aqui por décadas, ou por períodos, até para facilitar um pouco a minha vida, para justificar meus votos, e também para você poder ter uma noção mais global do que seria a história do tênis nesse período aí, desde 1968. Portanto, aí também o tênis profissional, tendo uma longevidade aí, já vamos aí para mais de 50, 53 anos de circuito profissional, né? Acho que o primeiro nome que precisa ser destacado no circuito profissional é Margaret Court, Margaret Smith Court, que ainda permanece como a jogadora com o maior número, maior quantidade de troféus de Grand Slam, foram 24 e 64 no total se nós computarmos simples e duplos. Mas, vocês vão dizer, poxa, mas estamos falando em era profissional, e é verdade, a Margaret Court jogou muita, uma boa parte da carreira dela ainda como amadora. Na fase profissional, é até bem curioso a gente lembrar disso, a Margaret Court, ela para de jogar em 67, para ter seu primeiro filho, e ela retorna ao circuito já na fase profissional, em 69, né? Então, ela justamente tem um período grande, muito importante, de um grande sucesso na fase profissional. Ela ganhou 11 troféus de Grand Slam, nesse período profissional, 4 Austrália, 3 Roland Garros, 1 Whindon, 3 US Open, 2 Masters, inclusive, 2 Finals, que nós chamamos hoje, né? Portanto, uma carreira bastante importante, e curioso é que a fase profissional dela, então, é feita depois que ela já estava casada, que era a Margaret Smith, e virou a Margaret Smith Court. Claro, vocês sabem, a Margaret Court é uma importância também enorme, por ela ter fechado o Grand Slam em 1970, ou seja, ela ganhou os 4 principais torneios de circuito, na temporada de 1970. Muito contemporânea dela, e com uma importância enorme, para o tênis como um todo, o segundo nome que eu preciso destacar, é Billie Jean King. Billie Jean King também teve uma carreira de grande sucesso, ganhou 9 torneios de Grand Slam como profissional, mas muito mais do que isso, a Billie Jean escreveu o seu nome na história do tênis, e vai eternizar isso, como a pessoa que batalhou pelos direitos das mulheres, que ajudou a criar a Associação Feminina de Tênis, a WTA, que fez uma série de ações, por igualdade, ou por, ao menos, melhoria de condições, das mulheres no circuito internacional. É graças a ela, por exemplo, que o S-Open, desde 1973, igualou a premiação, para as duas chaves, masculino e feminino, ganham a mesma coisa, desde 1973, por culpa e por conta de Billie Jean King, que também protagonizou, um dos maiores eventos da história do tênis, que até virou filme, espero que vocês tenham assistido, se não, corram e assistam, porque é excepcional, o Guerra dos Sexos, em que ela protagonizou isso, e isso deu uma grande visibilidade, também, para as mulheres no circuito. Nessa década de 70 ainda, vale destacar, o meu terceiro nome, dessa lista dos top 25, que é o Romeno Ili Nastase. O Nastase foi o primeiro número um do mundo, do ranking masculino, criado em agosto de 73, ele foi o primeiro a vircular o número um do mundo, ganhou mais de 100 títulos na carreira, 164 deles de cinto, ou seja, um jogador de enorme efetividade em quadra, e também interessante, ele foi o primeiro tenista a assinar com a Nike, quando a Nike iniciou a sua participação no mercado do tênis, o Nastase foi justamente o primeiro a assinar com a Nike. Mas também ele tem uma importância histórica, porque foi o primeiro real bad boy do tênis, um jogador extremamente emotivo, brigava com todo mundo. Olha, o Nastase tem passagens absurdas no circuito, em 79, por exemplo, tem uma situação curiosíssima, que talvez seja a única na história, que o Brennan Zalmico me lembre, é que ele enfrentava o John McEnroe em 79, e ele discutiu com o juiz, ficou muito irado, a torcida até esteve a favor dele, e o que sabe o que aconteceu? O juiz de cadeira foi trocado no meio do jogo, tudo por conta do Nastase. O Nastase também foi expulso, como capitão de Copa Davis, já uma fase posterior da sua carreira, como dirigia a equipe romena de Copa Davis, ele já foi expulso de quadra, como capitão de Copa Davis. Então ele era realmente um autêntico bad boy, e foi mais um jogador de extremo talento, considerado aí até hoje, como um dos mais habilidosos e completos do circuito internacional. E nessa década de 70 ainda, eu preciso destacar, sei lá meu quarto nome, o Arthur Ashe, no norte-americano Arthur Ashe. O primeiro negro a ter sucesso como profissional, nós sabemos que a primeira tenista negra a ganhar um Grand Slam foi a Tia Gibson, lá em Willem de 58. E o Arthur Ashe foi o primeiro dos homens a ter sucesso, aliás, o primeiro dos únicos, porque além dele, só o Yannick Noir teria depois sucesso, em 83, lá em Roland Garros. E o Ashe, minha gente, ele começou em quadras públicas a jogar em Richmond, e naquela década de 60, de muito racismo ainda nos Estados Unidos, ele durante um bom período, ele era proibido de jogar contra estudantes brancos no colégio em que ele estudava, e não podia usar quadras cobertas, os negros não podiam usar quadras cobertas lá em Richmond, quer dizer, uma coisa que ele teve que enfrentar e virou também uma bandeira do Arthur Ashe, não só a sua competência incrível em quadra, mas também a sua luta contra a discriminação racial. Ele foi o número dois do mundo, apesar da maioria das grandes publicações da época, já existia o ranking oficial da ATP, mas a maioria das publicações da época chegou a listá-lo como o melhor do mundo, como o número um, o que ali acabou não aparecendo. Vocês se lembram que o ranking da ATP teve muitas formas diferentes de ser computado, numeração, a cada duas semanas, às vezes até uma vez por mês, então em algum desses momentos o Ashe acabou não aparecendo como o número um do mundo. Mas é um jogador extremamente importante e vocês também sabem que ele depois acabaria contraindo o AIDS por causa de uma transfusão de sangue e acabou morrendo por causa disso, por uma pneumonia vinculada às complicações do HIV e também levantou essa bandeira na fase final da sua vida. O grande Arthur Ashe, o espetacular jogador. Muito contemporâneo do Ashe, aparecem duas jogadoras que mudaram a história do tênis feminino, trouxeram uma visibilidade que o tênis feminino nem sonharia em ter. Chris Herbert e Martina Navratilova iniciaram ali em 73 para 74 uma rivalidade e que acabou durando aí, foi a maior rivalidade da história do tênis até hoje, 80 duelos entre elas, estilos muito distintos, porém grandes amigas, permanecem grandes amigas até hoje, conto muito dessa história, de como elas cultivaram essa rivalidade por títulos, mas ao mesmo tempo respeito e amizade entre elas. Chris Herbert era aquela menina bonitinha, foi a primeira talvez daquelas, dos prodígios norte-americanos, ela estoura ali com 18 anos, começa a ver seus grandes resultados e era chamada de namoradinha da América pela sua beleza, pela sua graciosidade, uma pessoa sem quietinha, foi noiva do Jimmy Collins inclusive durante o período e detém recordes, ela tem 7 troféus em Roland Garros, é a maior vencedora até hoje em Roland Garros, e incrível, não sei se muita gente sabe disso, mas ela tem 125 vitórias consecutivas sobre a quadra de Saibur, Saibur que nem era, nem nunca foi o grande piso norte-americano, ela tem 125 vitórias consecutivas. Uma coisa que eu também não sei, se vocês sabem, mas é importante lembrar, a Chris Everett nunca perdeu antes da terceira rodada de um grande slam, jamais perdeu na primeira e segunda rodada, e foi a semifinal de 52 dos 56 grandes slams que ela disputou na carreira. É, realmente foi uma carreira espetacular, Chris Everett. E justamente no oposto de Chris Everett, que era aquela jogadora de fundo de quadra, de base, de controle de bola, quietinha, concentrada, vem a Martina Naradilova, que já começa com uma história muito curiosa, porque a Ana Martina, ela se refugiou nos Estados Unidos, ela se revoltou contra o regime comunista que tinha na República Tcheca quando ela nasceu em Praga, e ela pede asilo político, muda para os Estados Unidos, e fica durante um período, a família dela ficou anos e anos sem poder ver a Martina, elas eram impedidas de deixar o país, então a Martina teve todo esse problema de aceitar, primeiro viver num país diferente, numa língua diferente, depois de ficar afastada de famílias e amigos, nisso, portanto, é muito, a amizade da Chris Everett tem muito a ver com isso, e então a Martina tem esse histórico incrível de ser um exemplo, né, de luta pela liberdade e de superação diante de tantos problemas que ela teve, assim, na sua carreira, mas também ela tem uma importância gigantesca, porque ela mudou muitas coisas dentro da filosofia do tênis, né, foi a primeira tênis a criar o que a gente chama de equipe multidisciplinar, então ela tinha uma especialista para cada coisa, uma especialista para nutrição, uma especialista para físico, uma especialista técnico, então ela criou uma equipe multidisciplinar, o que hoje é extremamente comum no circuito, e ela trouxe isso, né, sem falar na questão de ela ser gay, assumidamente gay, ela demorou até um pouco para assumir essa condição pública, acaba fazendo isso, o que trouxe a ela muita rejeição, principalmente no começo, ali na Inglaterra, que era um país mais conservador, mas ela também levantou essa bandeira, a carreira dela inteira, e até hoje, hoje ainda segue sendo uma ativista, né, e também trouxe essa outra, essa outra parte dela para as quadras de tênis, portanto, Martina Navratlober Preserve também tem que estar na lista das 25 maiores personalidades do tênis profissional, ali, bem pertinho, também mesclando um pouco os períodos, os períodos não são estanques, são todos muito misturados, porque, principalmente os jogadores com grandes carreiras muito longas, acabam se impermeando entre várias décadas e várias eras, que é o caso justamente do nosso próximo nome, Jimmy Connors, James Scott Connors, que teve uma carreira extremamente longa, chegou a fazer sucesso em grandes lãs com 39 anos, uma postura sempre polêmica, no começo da carreira dele ele era muito reclamão, ele brigava com todo mundo, ele xingava todo mundo, ele não se dava bem com muita gente do circuito, ele tinha muitas inimizades, James Willian Astázi foi um dos poucos grandes amigos do Connors, mas ele criava atrito com todo mundo, com organizador, com promotor, ele ficou muito tempo, ele se recusou a disputar o Roland Garros durante muito tempo, então ele tinha briga com Deus e todo mundo, mas era um jogador de enorme qualidade técnica, de uma postura em quadro incrível, ele jogava no fundo, mas era muito agressivo, até hoje permanece, o recorde de títulos, tem 109 títulos na sua carreira, é o recorde absoluto, e é muito curioso que no final da carreira, já veterano e tal, o Connors acaba mudando essa imagem que ele tinha, e ele passa a cativar muito a torcida, imagens espelaculares de Connors, como ele conseguia trazer a torcida para o seu lado nessa fase final de carreira. Contemporâneo dele, obviamente mais jovem, havia aí um pequeno duelo de gerações, apareceu o John McEnroe, McEnroe que era canhoto de extrema habilidade, o Connors também era canhoto, são dois canhotos norte-americanos de primeira linha, e o McEnroe é o outro bad boy do circuito que surge justamente depois de Linastase, aquele jogador extremamente genial, com uma habilidade incrível, o McEnroe não gostava de treinar, ele usava duplas, em que ele também teve um sucesso enorme, foi o número um do mundo, ganhou um monte de grande slam, fazia uma dupla espetacular com o Peter Fleming, e ele usava dupla para treinar, ele não detestava treinar, ele não fazia preparação física, nada, ele era completamente diferente, do que se usa hoje, do que se pode imaginar hoje, do tenista de hoje, mas além dessa genialidade, ele era bastante maluco, ele causava grandes brigas, vocês conhecem muito bem, todas as encrencas que o McEnroe aprontou, ele chegou a ser um dos primeiros tenistas a ser desclassificados de um grande slam por uma conduta, que é uma coisa, havia uma regra na época, você acumulando um X com a quantidade de infrações, de multas, você automaticamente era excluído, ele chegou a esse nível, brigava com Deus todo mundo, Collins principalmente era uma das grandes inimizades que ele criou no circuito, mas era um tenista genial em todos os tempos, em todos os sentidos, tanto em simples como em duplas. O McEnroe também, vocês sabem, fez uma grande rivalidade com outro grande nome, que tem que estar na nossa lista dos 25 mais, que é o sueco Bjorn Borg. Borg era justamente o oposto do McEnroe, daí foi todo esse dilema entre os dois, virou filme, um filme aliás também espetacular que se vocês não assistiram, assistam, porque o Borg era justamente o oposto, ele era o calado, ele era o quietinho, ele era o gelado, o Ice Borg, o cara gelado, que não queria aparecer nunca, mas o Borg, apesar dessa personalidade totalmente introspectiva que ele tinha, ele foi o primeiro, entre aspas, rockstar do tênis, era o cara que levou as meninas principalmente a verdadeira loucura, quando ele surgiu no circuito ainda muito novo, 16 para 17 anos, em 73, que ele joga a primeira vez o Whindon, que era um verdadeiro adolescente, cabelo loiro, comprido e tal, aquele jeitão dele, e ele levou a loucura a juventude londrina, principalmente, e se tornou um verdadeiro monstro do tênis, eu imagino o que seria a Borg hoje com as mídias, com o poder das mídias sociais, e com as transmissões ao vivo dos jogos, porque o Borg não teve essa primazia, muito, muito, mal e mal se viam as finais dos campeonatos, dos grandes lãs, principalmente o Whindon, e de vez em quando o Roland Garros, então não havia essa visibilidade que os jogadores têm hoje, e se o Borg talvez tivesse vivido nesse período, ele teria sido ainda muito mais importante do que ele foi, porque ele era muito cativante, apesar dessa personalidade fria e quieta, e tal, ele era muito cativante, e um jogador de extrema qualidade, vocês sabem, penta campeão de Whindon, o único tenista que ganhou três vezes seguidas, Roland Garros, duas semanas depois do Whindon, ele saiu do saibro extremamente lento, quando ele jogava com top spin, jogo de paciência, com muita bola para cima, ia para a grama duas semanas depois, sacando e voleando e ganhava os campeonatos, ele fez isso por três anos consecutivos, é um fenômeno o Bjorn Borg, e bem na linha do Borg, mas com um pouco, uma mistura das duas situações, vem uma outra geração, que mais ou menos a gente encerra esse comicinho dos anos 80 aí, que embora ele vá depois ser um tenista de sucesso durante toda a década de 80 até começo dos anos aumenta, eu destacaria aí o Ivan Landel, o Landel que também tem uma coisa muito parecida com a Martina, ele também é tcheco, ele também precisou fugir da República Tcheca, só que ele, diferentemente da Martina, não conseguiu a cidadania norte-americana durante sua carreira inteira, ele foi conseguir depois, quase no fim já da sua carreira, que ele finalmente foi admitido à cidadania americana, mas ele também se mudou, também migrou para os Estados Unidos, fugiu da situação do governo tcheco, e o Landel, primeiro, um cara muito retrospectivo, era um jogador de fundo de quadra, ele foi evoluindo, foi melhorando, ele era um jogador de batia, aquela esquerda com uma mão, o que ainda predominava no circuito, e isso foi o golpe que imortalizou o Landel, porque era um golpe belíssimo, mas muito mais que isso, o Landel, além de ser o tenista de sucesso na quadra, ele também trouxe novidades para o circuito, é aquele jogador que apostava no preparo físico e apostava demais no trabalho de pernas, muito conhecido o fato do Landel ter tido aulas de balé, ele fazia balé para poder melhorar o seu trabalho de pés, o footwork que ele tinha em quadra, então o Landel é muito parecido com o Martina, também absorveu da Martina a questão da equipe multidisciplinar que ele também adotou, e vocês também vão lembrar que o Landel foi daquele primeiro cara, quer dizer, não sei se vocês viveram esse período, mas quem não viveu, dá uma olhadinha nas fotos do Landel ali no Google, vocês vão ver que o Landel foi um daqueles primeiros jogadores que passou a colocar cor na quadra, então ele tinha algumas camisetas, a TP começou a ficar um pouco mais flexível, e o Landel começou a colocar um pouco de cores na quadra, na sua camiseta, ainda era predominantemente branca, mas ele já tinha os losangos, as cores, e o Landel também ficou muito marcado por ter sido esse jogador. Um pouco mais para a metade da década de 80, a gente vai ver surgir dois fenômenos do tênis alemão, que foram jogadores que trouxeram grandes mudanças para o circuito internacional também, daí o meu destaque para ambos na minha lista das 25 maiores personalidades. O primeiro entre os homens, Boris Becker, Boris Becker que ganhou o Wilton ainda muito jovem, com 17 anos, uma figura que surgiu, ele já era do número 5 do mundo, mas não era tão conhecido, ele surge de repente, ganha o Wilton com uma uma surpresa enorme, né, e imortaliza a questão do tênis força que a gente chamava à época, ou seja, já utilizando raquetes modernizadas, raquetes de fibra de vidro, raquetes já com mais leves e portanto com mais velocidade nos golpes, ele imortalizou a questão do saque, né, o saque era o grande arma e dali pra frente nós vamos ver uma geração que trabalhou muito em cima do saque e ainda do saque voleio, né, ainda predominava no circuito o voleio seguido do saque e o que o Becker foi genial, pra mim o maior voleador de todos os tempos foi o Boris Becker, muito ágil e muito atlético, né, o Becker chegaria a número 1 do mundo também, né, então ele marcou uma geração inteira e depois do surgimento do Becker houve uma explosão do tênis na Europa e principalmente óbvio na Alemanha, daí também a sua grande importância no circuito, a Alemanha vendeu 300 mil raquetes só no primeiro ano depois que o Becker ganhou o primeiro ímol, em seguida ganharia outro, né, então ele foi um fenômeno, ele popularizou, ele ajudou muito a disseminação, a volta do tênis pra Alemanha, a Alemanha é um país muito tradicional de tênis, mas não tinha tido nome dessa postura ainda e então ele traz toda essa importância e muito na rasteira dele veio a Steph Graf, a Steph Graf que também é uma jogadora que começa muito jovem no circuito, treinada pelo pai, né, que também não era uma coisa tão usual assim, o pai, mão de ferro, tomou sempre conta da Steph Graf e a Steph entra num período em que ainda a Martina dominava o circuito e começa ali uma briga de gerações da Martina e muito mais que isso uma briga de estilos, né, porque a Graf era uma jogadora que se volta completamente ao fundo de quadro, embora sacasse muito bem e usa o slice de esquerda que era um golpe chamado defensivo à época ainda, né, a própria Martina usava bastante o slice de esquerda mas o slice da Graf era diferente, era um slice em que ela dominava o ponto e colocava muita profundidade na bola colocando a tenista adversária em defensiva, era muito difícil trabalhar isso, né, e ao mesmo tempo ela tinha a sua batida de esquerda principalmente para fazer as passadas, né, os duelos com a Martina são espetaculares se não esqueci se você vai ali no YouTube dá uma olhada aqui, os duelos de Graf e Martina foram incríveis tanto no Saib como na grama e a Graf vira uma jogadora excepcional, uma ganhadora nata e vai causar aquilo que ninguém chega ao nível daquilo que ninguém mais conseguiu fazer no treino até hoje e talvez nem faça que é ganhar o Golden Slam, o que é ganhar o Golden Slam? Ganhou os quatro Grand Slam em 1988 e ainda ganhou a medalha de ouro olímpica naquele ano que começou a ser disputado redisputado o tênis nos Fox Olímpicos em 1988 lá em Seul então a Graf tem essa marca que é incrível na carreira dela e tem que ter ganhado os cinco vamos dizer assim os cinco grandes momentos do tênis numa temporada só uma coisa realmente espetacular sem falar na sua enorme passagem como número um do mundo, né pra concorrer com a Graf surgir ali logo no final dos anos 90 nos anos 80 no comecinho dos anos 90 surge Mônica Seles que aqui eu também destaco na minha lista das 25 maiores tênis as personalidades do tênis de todos os tempos que a Seles tem um pouco de tudo, né a Seles é aquela jogadora precoce extremamente precoce 16 anos canhota mas que bate a direita bate os dois golpes de base com as duas mãos tanto direita como esquerda tanto forrenda como backhand ela bate com duas mãos então uma coisa completamente fora do padrão daquela época não é nem era uma grande sacadora mas era extremamente agressiva, né e a Seles era uma graça também treinada pelo pai uma imigrante também na verdade era a Iugoslávia que seria hoje a Sérvia de nascimento mas radicada completamente nos Estados Unidos muito quietinha muito bozinha muito simpática e tal então ela cativou o circuito de uma maneira incrível e começou a ter esse grande duelo com a Steph Graff que já era a tenista fixada ali na ponta do ranking e as duas tem grandes embates e tal e torna o circuito feminino novamente muito visível no mundo inteiro e isso sempre foi muito importante para o tênis ter uma rivalidade de peso que atrai a atenção de todo mundo isso que vocês sabem obviamente que a Sérvia depois acabou sendo esfaqueada durante um torneio na Alemanha teve sua carreira interrompida teve um problema emocional muito sério demorou demais para voltar ao circuito depois voltou até com sucesso chegou a voltar a ganhar grandes flãs mas infelizmente já não tinha mais essa condição de competir com a Graff ou com as minórias de todos os tempos ali mas a Sérvia foi uma jogadora excepcional nesse estilo completamente fora do padrão que ela tinha por isso ela merece estar aqui na nossa lista das melhores personalidades do tênis profissional vamos dar um saltinho um pouquinho mais para frente para a gente pegar aí três norte-americanos que precisam estar também na nossa lista primeiro vamos começar pela Vênus Winions que é a primeira tenista negra depois da Tia Gibson a obter sucesso um dos eventos de Grand Slam a Vênus uma jogadora colocou um outro estilo de se jogar tênis uma jogadora com muita força muita energia que apostava muito no saque num tênis extremamente agressivo também é uma tênis que vinha das quadras públicas vocês espero tenham visto o filme das irmãs Williams em que conta muito essa história da Vênus da passagem do pai de como ele enfrentou o mainstream como ele enfrentou a segregação racial e colocou suas filhas para jogar tênis e a Vênus vem nessa esteira e consegue sucesso incrível que acaba depois empurrando a Serena mas a Serena nós vamos falar um pouquinho mais para frente dela porque a Serena ainda tem um capítulo mais especial ainda do que a própria Vênus porque contemporâneo na Vênus nós temos aí André Agassi e Pete Sambras Agassi é o garoto prodígio ele e o Sampos fizeram duelos extraordinários foram concorrentes diretos pelos grandes títulos e também pela atenção e pela mídia e pelo dinheiro norte-americano por isso eles sempre foram rivais nunca conseguiram ter um nível de amizade nem razoável a vida inteira eles brigaram entre eles até porque eles eram muito distintos o Axi surgiu como garoto prodígio com 17 anos e principalmente como garoto de marketing havia muito marketing em cima do Axi pelo cabelão pelas roupas coloridas aí já muito mais coloridas do que o Lando tinha trazido para o circuito o Axi trouxe um novo padrão para o tênis bancado pela Nike havia muita publicidade em cima dele muito foco em cima dele e isso acabou até atrapalhando a carreira dele o Axi demorou muito mais do que se esperava para começar a ganhar grandes torneios só em 92 depois de praticamente 4 a 5 anos dessa primeira explosão dele no circuito é que ele começa a ganhar os grandes torneios e todo esse foco sobre ele acabou até trazendo problemas depois ele traz problemas também para a vida pessoal dele mas aí é uma coisa que não vamos colocar aqui porque não tem a ver com o tênis mas o Axi teve muitos problemas em cima de todo esse holofote que foi jogado sobre ele na carreira dele mas inegavelmente era um jogador excepcional o Axi tinha uma decoração de saque incrível ele jogava em cima da linha o tempo inteiro ele era extremamente agressivo e foi o homem que colocou o swing vôlei no circuito essa é uma portada de história do Axi que nós não podemos esquecer o swing vôlei aquele vôlei que você faz com o movimento de golpe de fundo de quadra foi o Axi que trouxe para o tênis masculino e hoje você vê quanto isso é praticado as mulheres praticam isso com extrema categoria de eficiência mas no circuito masculino quem bancou isso foi o Axi e tem essa importância histórica também enorme por isso que ele tem que estar aqui na nossa lista sem dúvida alguma e na contraposição do Axi vem o Sampras que era o garoto reservado quietinho até certa forma tímido que nunca nunca se colocou muito publicamente e era ainda o grande representante do chamado Big Game que era o saque vôlei o Sampras talvez tenha sido o último grande nome conquistar grandes títulos com uma preferência quase exclusiva pelo saque vôlei e pelo Big Game embora o Sampras fosse um excepcional jogador de fundo de quadra até hoje todo mundo lembra do seu forehand na corrida a execução do golpe de forehand dele na corrida era uma coisa espetacular ele enfrentava o Agassi no fundo de quadra era um jogador incrível com uma habilidade enorme primeiro grande título do Sampras vem com 19 anos e ele foi o primeiro cara que chegou a 14 troféus de Grand Slam graças principalmente a sua competência sobre a grama de Wimbledon mas ele chegou a 14 Grand Slam e olha tenho certeza absoluta que muita gente à época inclusive eu que já acompanhava muito bem de perto não acreditava que alguém conseguiria atingir ou superar essa marca de 14 Grand Slam então o Sampras foi um jogador incrívelmente espetacular ele acaba abandonando a carreira sem avisar ninguém que isso é típico da sua personalidade introspectiva que não gostava de estar muito em evidência ele ganha o seu último Grand Slam em 2002 em US Home e ele some do circuito simplesmente para de jogar tênis não faz uma despedida não avisa ninguém ele simplesmente vai deixando de jogar o circuito até que alguém se dá conta de que ele havia abandonado a carreira vamos pular um pouquinho agora já para a década de 90 90 nós vamos começar e vamos dar um destaque muito grande para as mulheres porque há 3 mulheres excepcionais que ganham o seu destaque durante essa década de 90 primeiro Martina Hing outra precoce outra jogadora de extrema precocidade suíça Martina Hing que era treinada pela mãe que também era uma coisa que chamou atenção à época isso também não era nada habitual e a Hing conseguiu sucesso em simples e em dupla já imitando um pouco que a Martina Navratilova aliás o nome Martina Hing vem em homenagem a Martina Navratilova dada pela mãe dela que ela segue essa linha da Navratilova e consegue sucesso primeiro em simples depois migra para a dupla ela consegue ser número um do mundo nas duas especialidades ganhar grandes lãs das duas especialidades sem falar que ela ainda agrega o título olímpico já também teve altos e baixos na carreira com problemas diversos inclusive suspensão mas de uma forma geral ela é uma tenista que teve uma importância gigantesca nessa década de 90 eu destacaria ainda entre as mulheres a Maria Charápova que vai com 17 anos ganhar o Imola essa sim uma grande surpresa ela é a primeira russa que dá aquele grande salto de qualidade era uma russa que na verdade foi totalmente formada nos Estados Unidos desde 5 anos morando nos Estados Unidos principalmente a gente sempre considerava muito mais americana do que russa ela até tinha dificuldade de falar russo por isso as amigas dela de Fed Cup da atual Billie D. King Cup não gostavam da participação da Charápova no time um pai extremamente rígido atrás dela mas a Charápova não só vem para colocar o saque como primeiro como grande elemento do tênis feminino muito já na linha da Vênus que usava muito o saque para isso a Charápova era sacadora excepcional e principalmente o marketing da beleza entra em jogo aí uma jogadora de visual magnífico belíssima uma dama em quadra e a Charápova ela faturava horrores muito mais fora da quadra do que dentro da quadra ela é o primeiro vez grande exemplo de marketing feminino nesse aspecto porque ela realmente era uma modelo no circuito internacional além do seu sucesso em quadra e nesse mesmo período justamente competindo com a Charápova e também entrando na linha da Vênus como eu disse que são jogadoras que atravessam várias épocas surge então Serena Williams a Serena que muita gente coloca com justíssima razão como uma das melhores de todos os tempos se não a melhor de todas é a jogadora que mudou completamente o patamar do tênis feminino ela elevou o tênis feminino num nível enorme de força de força física de força de golpes de tênis extremamente agressivo era uma jogadora que sacava ninguém sacou melhor que a Serena ninguém devolveu a melhor que a Serena ela era uma jogadora absolutamente agressiva do começo ao fim ela não pensava duas vezes para bater na bola e nesse estilo ela ganhou no Cyprus ela ganhou nas quadras mais lentas do mundo ela ganhou na grama a Serena fez tudo que foi possível imaginar de uma quadra de tênis uma jogadora excepcional também teve seus problemas de comportamento muita gente não gostava da forma como ela se comportava em quadra gritava muito às vezes brigou muito com juízes principalmente na sua carreira toda ela se achava sempre prejudicada pela questão racial ela e a Velo tiveram um grande problema lá com o Indian Wells nessa questão racial então a Serena trazia para dentro de quadro um pouco dessa questão do início muito simplório da dificuldade que foi ganhar seu espaço no circuito do tênis e ela por vezes travazou além do necessário sobre isso mas na qualidade técnica na sua importância histórica na forma como ela dominou o tênis Serena tem que estar na nossa lista das 25 maiores de todos os tempos e o homem para colocar nessa lista da década de final década de 80 começo dos anos 2000 é o nosso Gustavo Kirten Guga que teve dois aspectos importantes para eu simplificar a importância do Guga vocês conhecem o Guga maravilhosamente bem mas ele primeiro ele inovou o jogo sobre o saibro ele tornou o jogo sobre o saibro agressivo isso era uma coisa muito diferente do que por exemplo espanhóis argentinos italianos jogavam na sua época o Guga principalmente aquele backhand maravilhoso mas ele também tinha uma direita fantástica e ele pôs agressividade ele sacava muito bem ele dominava o saibro e diante disso tudo ele ainda vinha com o dropshot ele recolocou o dropshot no jogo de tênis que estavam um tanto esquecidos mais ou menos como aconteceu agora tivemos essa volta do dropshot agora ao segredo masculino mas naquela época nós estamos falando de 1997 final dos anos 90 o Guga traz o dropshot de volta que ele executava então ele batia muito forte na bola mas ao mesmo tempo ele conseguia tirar o peso da bola então ele era sempre uma incógnita que ele ia fazer com aquele backhand extraordinário que ele tinha e também a questão da simpatia do seu carisma o Guga era admirado em qualquer lugar do mundo em que ele pisasse porque era pessoa muito espontânea muito alegre ele jogava tênis realmente por prazer então essa outra coisa que chamou muita atenção no nosso catarinense e pra finalizar nossa faixa aí dos 25 mais vamos agora pro tênis bem mais atual e eu começo destacando primeiro uma mulher Naomi Osaka poxa a Naomi Osaka só entre astros ganhou quatro grandes grandes é verdade a Osaka também teve um sucesso precoce realmente como muitas outras que nós já vimos que eu já citei aqui mas a Osaka além de jogar um tênis espetacular além de ser uma jogadora diferenciada no aspecto de que ela não era uma jogadora midiática uma jogadora extremamente popular ela se impôs pela qualidade do seu jogo mas a Osaka tem uma participação muito grande em outras causas fora da quadra ela se engajou em causas humanitárias e ela teve uma importância gigantesca para o tênis obviamente uma coisa bem recente ao colocar publicamente a questão da saúde mental no tênis tanto que ela se afasta do circuito para poder cuidar da saúde mental dela então só isso já seria o suficiente para colocar a Osaka em nossa lista das 25 mais por essa importância enorme que ela teve de alertar o circuito de que o tênis não é tão só mar de rosas como as pessoas imaginam assim e obviamente temos que fechar os nossos 25 mais com o chamado Big Four primeiro o Andy Murray que é o menos espetacular dos quatro mas ainda assim um jogador incrivelmente capacitado em todos os pisos em todas as formas o Murray que nos deu uma lição de superação quando ele é limitado pelo quadril ele encerra a carreira depois resolve operar e consegue retornar no circuito continua na luta na batalha pelo seu lugar ao sol o Murray que carrega essa vontade de jogar incrível que a gente tem que admirar mas ainda os jogadores não precisam bicampeão olímpico o único bicampeão olímpico o Murray é um dos 25 mais com certeza absoluta e aí vamos aos três geniais jogadores os três maiores jogadores de todos os tempos em qualquer circunstância que você imagine Rafael Nadal Roger Federer e Novak Djokovic vou começar falando pelo mais velho deles Roger Federer Federer é é o subrassumo do tênis é o cara que mais importante na minha opinião o cara mais importante que pisou no quadril de tênis não só pela questão técnica pelos títulos que ele teve e tal mas o Federer ele colocou o tênis num outro patamar de popularidade onde o Federer pisou ele era muito bem visto ele era muito bem acompanhado os seus companheiros o pessoal que está dentro do circuito votou no Federer décadas a fio como o principal tênis o tênis mais simpático o mais amigo de todo mundo então pra vocês verem quer dizer não é uma coisa que nós estamos falando aqui a imprensa está falando do Federer ou o fã do Federer não são os jogadores votaram no Federer seguidamente como o maior amigo mais simpático porque o Federer é realmente assim ele era cisudo dentro da quadra era chato ele brigava ele reclamava ele discutia jogava a raquete longe e no vestiário ele era amigo de todo mundo batia a barra com todo mundo contava piada então ele tinha tem essa personalidade que sempre trouxe uma grande admiração por todo mundo não vou aqui discorrer sobre títulos e efeitos de Federer que seria uma bobagem mas acho que esse efeito dele dessa importância dele popularizar o tênis levar o tênis a todo mundo carregar torcidas e essa marca dele o RF dele que rendeu milhões a ele e a Nike então ele tem um peso enorme no circuito Djokovic Djokovic é o ganhador é o maior ganhador de todos os tempos ganha tudo em qualquer piso é o jogador que se adapta a qualquer superfície é o jogador que consegue sucesso absoluto chega a um recorde de grandes lãs que ninguém sequer imaginou que seria possível continua com uma idade avançada mas ainda com uma enorme vontade de vencer de uma forma física espetacular e progredindo tecnicamente o tempo inteiro então o Djokovic ele agora é a barra a nova barra a se atingir não sei se alguém algum dia vai sonhar em atingir um patamar tão alto assim como o Djokovic fez mas ele é a nova barra ele é onde todo mundo que começa a jogar tênis hoje tem que mirar no VAC Djokovic e Rafael Nadal Rafael Nadal deixa eu ver no olhado falar da questão do sucesso dele principalmente sobre o Cyborg mas o que eu quero chamar a atenção sobre o Nadal é que ele é um estilo único eu compararia o Nadal ao Borg ninguém jamais vai jogar tênis como o Borg jogou ninguém nem seus compatriotas tentaram imitar o Borg o Borg tinha um estilo totalmente único ninguém tentou imitar como ele jogava e vai acontecer a mesma coisa com o Nadal eu acredito ninguém até hoje e não acredito que surja alguém que jogue que tente jogar como o Nadal um destro que aprendeu a jogar de canhoto e o maximizou essa questão de ser canhoto usou isso da melhor maneira possível abusando dos efeitos da bola uma agressividade jogava joga defensivo e ofensivamente de uma maneira extremamente eficiente um jogo de pernas inigualável não se viu algo parecido um jogador com uma raça gigantesca uma capacidade de adaptação e acho que aí nós temos que chamar grande atenção para o Nadal enquanto o Federer é um jogador de estilo clássico joga fácil e tal o Djokovic ele consegue jogar em todas as superfícies da mesma forma de uma forma meio padronizada mas ele consegue se adaptar muito bem a todo tipo de piso o Nadal precisou mudar radicalmente a forma de jogar para poder sucesso em superfícies muito velozes principalmente na grama então acho que essa grande ou grande qualidade o adjetivo nós podemos colocar para o Nadal é essa capacidade de adaptação que ele teve como ele conseguiu extrair isso e ter sucesso num campo em que era praticamente impossível ganhar do Federer na grama era impossível ele foi lá e fez então o Nadal tem que fechar a nossa lista junto com o Federer Djokovic Murray dos 25 tenistas mais importantes as maiores personalidades do tênis de todos os tempos é isso aí minha gente o podcast Tênis Brasil fica por aqui falei já muito hoje e na semana que vem eu já convido vocês eu vou fazer um podcast também diferente eu vou responder perguntas de vocês internautas quem quiser me perguntar coisas sobre a história do Tênis Brasil de como nós fizemos como nós trabalhamos de como nós surgimos ou curiosidades sobre o tênis ou opiniões sobre o tênis tá aberto espaço pra vocês aqui vocês podem mandar seus áudios lembre-se que é um podcast o ideal é áudio vocês podem mandar áudio aqui no blog por e-mail nas mídias sociais onde você achar mais fácil pra você mande os áudios a sua pergunta o mais curto possível seria legal pra eu poder responder mais gente pra gente abrir um canal de bate-papo com vocês na comemoração dos 25 anos de Tênis Brasil obrigado um grande abraço pra vocês este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim e aí tênis Brasil tênis Brasil